Fala aí galera, Fábio aqui na área. Como eu disse, a gente vai estar dando continuidade aqui, tá? Da segunda etapa do capítulo tal, que eu já nem sei qual é, enfim, esse capítulo aqui onde a coisa começa, a brincadeira começa a ficar mais séria e a gente começa a ter mais dificuldade do que o normal aqui, né? Já tava tendo, né? E agora o negócio piorou. Enfim, e aí como eu havia dito, opa, chicote não, muda. Não havia dito, a gente vai estar aqui nessa segunda etapa concluindo esse capítulo, tá? Assim espero. E eu espero não ter mortes, porque eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez, a primeira vez eu tive um problema aí que eu não lembro. Ah, esqueci alguma coisa, deixei alguma coisa pra trás, só não lembro o que. Aí tive que regravar. Aí agora tô regravando de novo pela terceira vez, porque a segunda, apesar de eu ter conseguido gravar, mas eu morri, e aí eu falei, ah, não, gravar esse troço de novo. Só que é aquela, assim, cansativo, tá? Já tá cansativo fazer, gravar esse capítulo aqui. Torcei que dê tudo certo, porque, nossa, tá muito chato, papo, isso é muito chato mesmo. Ela cruzando as pernas ali, no troço, pra poder mexer, é interessante. Jogo, eu tô precisando de HP, jogo, por favor, manda HP pra mim, por favor. Vai ter aqui mais um desafio, que é aqueles bichos rápidos, chatos, para um cacete, eu espero que dê certo aqui, porque é outro troço chato enfrentar esses bichos. Vou até apelar, tá, galera, porque, assim, eu não quero ficar tomando porrada aqui, não. Esse já era. Não falei, apelar. Apela, apela, que é melhor. Ah, tá, mas eu quero platina, eu quero não sei o que mesmo, então te vira, faz do teu jeito. Eu é que não vou ficar marcando bobeira pra morrer pra esses bichos aqui. Morrer não, né, porque eu acho que morrer não chega a morrer. Mas ficar tomando dano, enfim, eu não quero. Pô, eu acho que não veio nenhum HP, é sacanagem. Pô, eu preciso de HP, jogo, eu preciso de HP, eu tenho muitos desafios aí pela frente. Inclusive o boss final, né, é bem complicado. Bom, aí é aquela velha história, né, ativa, ativa de novo, pula pra trás, né, se esquiva, melhor dizendo, né. E aí tem que bater na porta. Pronto, deu tempo. Lá pra baixo pra pegar mais um desafio, tá. Esse desafio aqui, se eu não me engano é chato porque é aquela coisa do limite. Então, como eu tava falando, esse desafio aqui, ele é chato porque tem aquela coisa do limite de soco, chute. O que que eu aconselho? Vá pra cima do inimigo de fogo e mata ele. Aí matou, você vai ter a luva dele e a luva dele não conta com um ataque, soco e chute, tá. É o conselho que eu dou, geralmente funciona. Então, vamos lá. Pronto Falei Dessa forma você consegue passar Dessa boneca aqui sem muitos problemas Sem muitos problemas não né Porque esses inimigos são um pé no saco Não é fácil passar esses bichos não Consegui até um platina Tá bom Voltando aqui a gente vai ter a porra dos ventos Que acerta a baroneta Eu não sei o certo aqui com o Fuji Vou tentar aqui do meu jeito Mas é meio complicado esses troços aqui Ó Tá vendo Tem uma posição correta Mas eu não sei qual é a posição correta Ó Já tomei porrada Duas porradas já Só chato Ainda bem que tira pouco dano Mas ainda tira né Pra quem já tá com a metade do HP Não é uma boa não Eita pô Agora que eu me liguei Eu tô com essa garra Aí completamos o LP É o seguinte Aqui o bicho vai te dar um susto Quebrando a ponte Mas é só seguir tá Não tenha nenhum receio E na hora que ele jogar uma bola de fogo Pra cima da baroneta Não saia pulando de cara tá Teve uma vez que eu cheguei aqui Foi até a primeira vez que eu cheguei nessa parte Aí eu me assustei com o tiro e caí Porque eu saí pulando tá É aqui ó Ele vai tacar a bola de fogo Não taca não Tá aí ó Espera um pouco Tá Daí pula Não sai pulando desesperado não Que você pode acabar caindo Igual eu caí Só não sei porque que eu caí Tá Sinceramente não sei Mas eu sei que eu caí E tive que voltar o vídeo todo de novo Galera Você pode ir pra cima dessa serpente Ou sei lá que porra é essa Só que eu vou ficar distante Atirando nele de maneira assim Me mantendo seguro tá Porque É meio sacal ficar em cima desse bicho tá Então eu vou ficar bem distante dele De preferência Tentando ficar distante Cadê? Aqui Aqui Pronto Só que eu não sei onde é que é distante Eu tenho que ficar distante Ele tá pra uma porrada é claro Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Epa Tentando ficar distante Tá praticamente morto Opa Tem um HP ali Tomara que não suma Tomara que não suma Tem um HP ali Pra recuperar pouco né Tinha que ter uma coisa grande né Mas enfim Pra recuperar um pouquinho Eu tô indo no HP Cadê? Onde é que tá o negócio Vendo aqui Pô Mas fui pro pouco Tinha que esperar mais Sacanagem, esse jogo também é bem sacana Papo sério Será que dá pra subir ele? Acho que não, né? Eu tô inventando coisa Ah, dá não Ah, dá não Bom, bom, podia ser melhor Já dá uma mãe quase me exertou as apestes Ah, dá não Ah, dá não Ah, dá não Ah, dá não Vamos lá morre perto, morre perto, morre que isso? a espada dele caiu tudo lá embaixo, olha que sacanagem, não é sacanagem? mas é uma sacanagem bom, a gente vai voltar, tá? não, bala não, para que eu quero isso? eu quero HP, HP João nossa, nem sei se eu peguei alguma coisa, cai direto igual uma pedra pode que aqui a tela não está ajudando, não está mostrando para que lado eu tenho que ir já passei, tem um local depois eu vou lá em cima e vejo, tem um local que tem essa bodega assim as vezes eu consigo HP nessa bodega mas deixa para lá, volte aqui e aqui você vai ter mais um confronto onde você libera essas medalhas, entendeu? então volte para cá eu não gosto de fazer isso aqui porque eu acabo pegando essa serra e essa serra é muito lenta eu faço para já matar alguém, mas só que é chato porque é uma serra muito lenta, tá vendo? já morreu alguém, tá ok aberta, por favor, aberta, dá um tempo morreu não? morreu não morreu não dois foram pro saco, só falta mais um, cadê? morre, morre 4 HP aqui é bom nada, é paciência mesmo Bom, eu vou estar mostrando aqui uma coisa caso você queira utilizar os itens de suporte que eu estou evitando usar para ter uma pontuação melhor. Entendeu? Porque se você usar esses itens a sua pontuação decai e muito. Ah, tá lá. O que eu quero é aquilo ali. Pronto. É, mas não veio nada de bom. Não veio nada de bom. Seguinte, se a gente passar por aquele portão, tá? A gente vai ter uma cutscene e vai ter o boss final aqui desse capeta. O que acontece? Se você estiver precisando, tá? Se você não estiver muito legal e quiser fazer uns itens aí de suporte, você vai vir aqui, tá? Vai colocar para o lado e você pode estar criando... Esse aqui recupera HP, tá? Basta você botar o máximo e rodar aqui o botãozinho direito, tá? Do controle. Então você faz aí se você estiver precisando. Eu vou... Se eu tiver que usar, eu vou voltar a esse vídeo. Eu não vou usar não, entendeu? Mas se você quiser usar, o que vai influenciar é só a sua pontuação final, tá? Esse aqui recupera HP. Esse aqui, eu sei lá o que que faz, não me lembro. Acho que esse aqui aumenta o ataque da baioneta, um negócio assim. E eu não sabia. O número dele máximo é 99, então eu já perdi um bocado. Já devia estar criando essa budega, mas... Já era, eu não sabia disso. Depois em off eu vou criar mais disso, entendeu? Mas para não perder os itens, é claro. Ah, mas você não vai usar. Qual o problema? É porque é maluquice, né? Já que eu posso criar, eu crio, apesar de eu não querer usar. Mas mais para frente pode ser que eu apele para isso aí, galera. Se ficar muito difícil em algum momento, aí eu dou uma pelada para esse tipo de coisa, tá? Aí você volta para cá, deixa eu ver. E aqui você pode colocar no item e usar, tá vendo? O pirulito vai recuperar HP. Esse aqui aumenta o ataque. Esse aqui acho que forma um escudo na barreira, mole. Um escudo na baioneta, um negócio assim, entendeu? Eu não sei se ele evita que a baioneta tome dano, um negócio assim. Eu não usei, então não sei. E agora eu desejo sorte, tanto para você quanto para mim, porque eu já estou de saco cheio. Eu quero concluir essa budega. E está difícil, tá? O boss agora final desse capítulo não é esse bichão aí enorme, tá? É aquela loirinha. Aqui a gente tem que correr. É só correr, se eu não me engano, e pular. É. Só correr e pular. Aqui vai virar para lá. E eu pulei na hora errada. Sem comentário. Uma coisa ridícula der se eu errar. Não, não dá, papo sério. Vocês não tem noção a raiva que me deu agora. É por isso que eu não gosto desse negócio de aperta a bolinha, aperta a X na hora certa. Porra. Só porque eu não apertei na hora que aparece ali o controle, apertei antes de cair. Ah, vai se ferrar, maluco. Porra. 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 Saco. Eu vou ficar com essa morte aí vergonhosa, galera, e não vou voltar esse vídeo, não. Já enchi o meu saco. Eu queria gravar sem ter nenhuma morte. Mas que se dane. O saco já tá cheio de tanto ter que ficar jogando esse período. Eu quero prosseguir no jogo e não tô conseguindo. Esse tipo de idiotice aí eu não tinha cometido até então, né? Mas, é, tava demorando pra acontecer. Ai, ai, nossa. Me estressou isso aqui, papo sério. Essa morte idiota foi foda. E não dá pra dizer minha longa, perdida, irmã. Irã, você tem bastante o ato da imaginação. Morte aqui, ou usar os recursos, né, os suportes, melhor dizendo, né, esses que eu acabei de mostrar, é, decai muito a pontuação. Eu sei que eu já falei que eu não tô preocupado com a pontuação, mas eu também não quero, né, meu detonado aqui vergonhoso, né, aquela coisa, né, relativamente legal, né, boa, né, sem muita vergonha. Mas faz parte. Essas mortes idiotas, pra quem joga, sabe muito bem que faz parte. Não há tempo para o dia de sonho. Só que é irritante. Olha, se liga na agilidade da bayoneta aqui, ó. Se eu conseguisse controlar a bayoneta com a mesma, é, como é que eu posso dizer, com a mesma agilidade que ela demonstra aqui nesse vídeo, eu ia ser o bichão do bayoneta. Não ia ter pra ninguém. Se liga agora, ó, olha os ataques. Tá uma luta meio idiota, né, de cabeça pra baixo com as pernas, mas é, mas é bonito. Não ia ter pra ninguém. Bom, chegando aqui você vai ter a sua batalha contra a loirinha. E pelo que eu vi não vai ser uma batalha definitiva, vai ser mais uma batalha. Nossa, eu odeio essas bodegas, na hora que eu ia dar o combo, vai troca pra isso, vai ferrar o jogo, porra. Porra, que saco. É, vamos fazer o que? Espera, espera. Apertei o botão errado. Moleque, fala de apelar, por favor. Ah, vai pra cima dela, que melhor a furada ficar tentando esquivar dela. Nossa, apanhei um bocado, mas até que eu tirei gold, né? Achei que a nota ia ser pior. Não largue o controle, tá? Vai rolar uma cutscene, mas vai voltar pra você. E aí você tem que apertar aqui, ó, RT duas vezes e quando estiver correndo você vai se transformar num animal, tá? É bem de boa, você transforma, aí você vai dar um pulo, aí na próxima pedra você dá dois pulos. É bem, bem tranquilo. Mas é bom já adiantar, porque se você estiver jogando pela primeira vez, vai que você morre ali, né? Não sei. Você viu aí que eu ainda há pouco morri de uma maneira ridícula. Olha aqui, ela vai pra frente, aperta duas vezes o botão, tá? E ela vai se transformar. E aqui, ó, dois pulos. Pronto. Agora sim você pode ficar tranquilo, porque você passou desse capítulo. No meu caso aqui pela terceira vez. Ah, a morte que eu tive na segunda vez foi contra os inimigos. Aqui foi uma morte idiota. Então, essa morte idiota eu vou deixar. E tá aí, consegui pegar tudo, que bom. Mas vamos ver minha pontuação. Eu tive a morte, né, deixa eu ver. Silver. Tudo quanto é da pontuação. A pontuação não, quanto é da morte. Se eu não tivesse dado aquele vacilo ali de cair, eu tenho mais pontuação aqui, gold e platina. Então eu ia ter platina, provavelmente, ou gold, né? Mas com a morte, meu amigo, ou com o uso de recursos aí, né? Pirulito, você acaba decaindo muito aqui a pontuação. Ah, não tem problema não, deixa pra lá. O importante é que não ficou faltando nada aí da arbolinha. Então, a minha intenção assim no detonado, por enquanto, tá dando certo. Não tô deixando de mostrar ali como pegar ali aquelas medalhas. As medalhas, vou chamar assim, né? De medalha, porque eu não sei que budega é aquela. Oh, que bicho chato. Nossa, eu sou muito ruim nisso. Eu sou muito ruim nisso. Já a Tobá ia rir da minha cara se ele me visse tentando atirar aqui e acertar alguma coisa. Ai, tá aí. Terceira vez finalizando esse capítulo e eu não vou voltar. Mesmo com essa morte idiota, que se dane, não quero nem saber. É normal, acontece. Acontece nos melhores e nos piores detonados. Então, save game. Tô salvando isso aqui pela terceira vez. Claro que eu já deletei, né? Mas tá aqui, ó. Terceira vez salvando essa bodega. É isso aí, galera. No próximo capítulo, tá? Eu vou estar logo de cara, entrando no portão do inferno aí pra comprar técnicas aí da baioneta. Que eu acho que eu já consigo comprar todas, tá? E aí a gente prossegue pro capítulo, tá? Eu não sei, acho que nesse capítulo eu não fiz isso, né? Eu ia fazer, mas acho que eu já tava com o sapo tão cheio. Tendo que repetir essa bodega que acabou que eu esqueci. Então, no próximo, se eu não esquecer, eu vou estar comprando aí as técnicas da baioneta. Então, vamos encerrar essa bagaça, né? Que já tá, já enchido. Pra você que tá do outro lado, como sempre, obrigado aí pela companhia. Obrigado aí pelos likes, deslikes, comentários, compartilhamentos, se você estiver compartilhando, tá? Aquele abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, fui!